Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos o paleontólogo espanhol radicado no Brasil, que também é escritor e curador do Museu da PUC-Minas, professor Castor Cartelli. Professor, é um prazer tê-lo aqui no programa Retratos. O prazer é meu. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouco da sua origem. O senhor é espanhol de nascimento, mas ainda muito jovem decidiu vir para o Brasil e adotou o país como sua casa e se tornou, inclusive, cidadão brasileiro. Eu queria saber a razão, os motivos que o levaram a ter essa decisão de vir ao Brasil e também por que o senhor, dentre tantas opções no Brasil, o senhor escolheu viver aqui em Minas Gerais. É, o mundo gira, 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 a gente junto e muitas vezes não sabe por que das coisas. Eu sempre tive uma inquietação com o próximo, me comovia, me eduquei com jesuítas e me comovia ver aqueles homens trabalhando em outros países, na África, todos aqueles missionários que passavam pelo colégio, etc. e tal. E acabei me empolgando com a ideia e decidi ser padre. Então, havia várias opções e uma das opções foi quando eu conheci um santo, que era o padre Vernier, que se dedicou a trabalhar com os índios e foi morto por soldados lá no Mato Grosso por defender criaturas que estavam sendo atormentadas. Foi uma tragédia, é um santo o homem. Passou por lá dizendo que gostaria de convidar para vir para o Brasil. E do Brasil eu só conhecia a Amazônia, o pão de açúcar e o Cristo Redentor do Corcovado. Porque naquela época não tinha ainda Pelé. Sim, oh! E cheguei aqui no Brasil, naquele tempo maravilhoso com o Juscelino Kubitschek. Oh! A gente tocava o futuro, a esperança com as mãos. E com minha chegada, eu trouxe, enfim, pela primeira vez, o Brasil foi campeão mundial em 58 e foi continuando a tirar campeonatos. Por isso é que eu tenho que morrer daqui a 200 anos para o Brasil ser 50 anos campeão. E por que, dentre tantas opções brasileiras, o senhor escolheu viver aqui em Minas Gerais? Circunstâncias, não é? Eu cheguei primeiro a São Paulo, depois fui para o Rio, vim para Belo Horizonte, depois fui para a Europa estudar, voltei e aqui fiquei, finquei nas Gerais. Eu sou apaixonado pela minha terra adotiva e agora cidadão honorário. Que maravilha! E especialmente porque aqui vou morrer também. E nós ficamos muito satisfeitos de tê-lo aqui conosco, né? Imagina. Mas o senhor é graduado em Filosofia, em Ciências Biológicas, é mestre em Geossciências, é doutor em Morfologia, mas apesar de todos esses títulos, a sua grande paixão, já declarada várias vezes publicamente, é a paleontologia. O senhor diz, inclusive, que o melhor dia da semana para o senhor é a segunda-feira, contrariando todo o senso comum, é a segunda-feira, porque é justamente o dia que o senhor volta ao trabalho e que o senhor tanto ama, né? Então eu queria saber como é esse amor pela paleontologia, né? E como o senhor descobriu essa relação? Bom, eu sou um privilegiado, não é? Porque me pagam... É verdade. ...para fazer aquilo que eu adoro. Então, ajuntou a fome com a vontade de comer. Isso realmente é um privilégio. Eu fui descobrindo a paleontologia porque o passado chama o mistério e a oportunidade de trabalho. Então comecei a me empolgar com a paleontologia. Eu queria mergulhar e ser biólogo marinho, mas descobri a paleontologia aqui no centro, vamos dizer assim, da paleontologia brasileira, que é a Lagoa Santa. E descobri o mundo das grutas, descobri o mundo do fóssil, do passado, de entender melhor o presente porque se olha para o passado, não é? A história ensina, né? E comecei a fazer trabalhos mínimos por aqui e fui aumentando, 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 especialmente quando entrei na PUC e com meus alunos conseguimos fazer uma excepcional coleção e a necessidade de passar isso para frente e você começa a escrever, a pesquisar, etc. E aí estamos. Então, já que nós estamos falando dessa paixão tão grande na sua vida, vamos então apresentá-la de uma maneira mais objetiva, mais acessível ao entendimento de todos, né? O que é a paleontologia e qual é a importância dela para a humanidade? Bom, mas antes um parêntese, não é a maior paixão. Ah, não? Uma das maiores paixões. A minha maior paixão é a minha mulher e meu filho. Então, a paleontologia, a gente que mistura ou confunde as coisas, arqueologia e paleontologia. Sim. Arqueologia é todo aquele passado que está relacionado com o homem. Então, a forma de viver, a forma de comer, a forma de construir instrumentos, a forma de pinturas, quer dizer, a vida, como é que se... Aí é arqueólogo. Todo registro humano, né? O arqueólogo é que vai por aí. O paleontólogo é os fósseis, a vida do passado animal. E aí é um leque imenso também, não é? Que pega a paleontologia, pega desde micropaleontologia, passando pelas plantas, os animais, dinossauros, mamíferos, peixes, tudo, insetos. Cada ramo da vida tem sua razão de ser na paleontologia. E eu fui por mamíferos de 30 mil anos para cá. Então, a gente tem uma visão panorâmica da vida da época, é incrível. E quando você vai descobrindo coisas em que você é o primeiro a ver, a descobrir, a nomear, a descrever, a dar a conhecer na comunidade científica, estamos fazendo isso agora um colega e eu, da França, com três espécies novas que estão aparecendo por aí. Foram apresentadas primeiramente para os senhores. A gente encontra aquilo nas mãos e você fica desorientado e assultante, claro. Descobrir um animal desses, qualquer coisa de incrível. Por falar nisso, o senhor já realizou mais de 40 expedições pelo Brasil, visitando grutas e outros sítios paleontológicos. E durante esse período fez várias descobertas. Eu queria saber como que são organizadas essas expedições, quem que participa delas e como que são feitos os registros do que é descoberto. E completando a pergunta, dentre todas as descobertas que o senhor já fez até hoje, qual aquela que o senhor classifica como a mais importante, ou sim a principal contribuição do seu trabalho para a humanidade? Bom, eu fui entrando aos pouquinhos, aprendendo com os outros, com o meu orientador, e eu fui um pouco especial, porque o dinheiro, que é caro, das expedições, quase sempre saiu do CNPq, e complementado com o meu décimo terceiro, com o meu primeiro mês, com o meu segundo mês, e lá ia gastando, porque na época eu era sozinho. E na acolhida aqui na PUC, o meu trabalho era especialmente em grutas, e a excepcional coleção que a gente tem hoje no Museu da PUC é fruto de duas coisas básicas. Uma, na minha constância, durante 30 anos, e especialmente na colaboração total dos meus alunos. Então, todas as expedições, que eram geralmente durante um mês, podiam ser realizadas, porque seis, oito, dez, doze alunos me acompanhavam, Estavam apoiando tudo isso. Dedicando. Então, a coleção é um monumento a duas coisas, a colaboração professor-aluno e constância de professores e alunos. Quanto às descobertas, Toda descoberta é mágica. Sim, sem dúvida. Você não sabe o que tem lá, vai descobrindo, e só tem este osso. Pensei que tinha mais. Ou então está faltando isto. E a experiência que você vai tendo, as descobertas, cada uma foi, eu lembro, a magia que foi de uma pequena preguiça extinta, que foi o primeiro achado na primeira escavação de quem abriu a paleontologia no Brasil, que foi Peter Lund, em Maquiné. E eu encontrei... Uma gruta linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Bom começo para a paleontologia nacional. E eu de repente encontro aquele esqueleto branco inteiro, num dia que não estavam se encontrando nada, depois de três dias de secura. E os meus alunos estavam longe, quase que um quilômetro, e eu se escutava à distância, o chamei, e chegou um dos meninos, sempre com o gravadorzinho, deixou-o do lado, colocou uma música, e colocou Ricky Wayman. Viagem ao centro da Terra. Todos que estávamos lá choramos. Que maravilha. Que foi realmente... Um momento tão profundo. Ou então a preguiça gigante, ou então o macaco, que é raríssimo encontrar um macaco fóssil. Nós encontramos três espécies novas. São muitas descobertas, né? Um pai com muitos filhos gosta de todos eles. Eu me lembro, inclusive, eu estive agora recentemente na Chapada Diamantina, em junho, agora na Bahia, e visitei o Lago Azul. E estando lá no Lago Azul, eu vi uma foto que o senhor estava presente, e os ossos de uma grande preguiça que tinha sido encontrada lá. E eu ouvi várias histórias dos habitantes do local, admirados pelo fato de que aquela preguiça daquele tamanho ter estado ali durante todo aquele tempo, e eles nem sabiam, né? E falaram muito do senhor também, da sua maneira de conduzir os trabalhos. Eu fiquei muito impressionado, assim, com o reconhecimento deles, a descoberta e ao senhor. Foi mágico. Como cientista. E retirar. Bom, foram mergulhadores da Petrobras, porque é muito... É profundo, né? E muito difícil mergulhar em águas de gruta. Sim. Mas o bonito da preguiça gigante, que fomos tirando, 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 e em volta, a uns 3, 4 quilômetros, tinha um assentamento de sem terra, com mais de 100 crianças. Então, chamamos, colocamos uma lona, e foi uma festa, porque eles é que montaram a preguiça. Que maravilha. Eu com a vara, disse, coloca aí, coloca aqui, e os meninos, mas foi sensacional, porque é uma experiência única. Que maravilha. Parece, sim, um jogo de... De montagem, de quebra-cabeças. De quebra-cabeças, exatamente. Isso mesmo. Meu querido, nós vamos interromper rapidamente nossa conversa. Temos muito ainda a falar. Esse assunto é interessantíssimo. Mas logo, logo a gente volta. Não saiam daí, porque temos muita história ainda pela frente. Aliás, esse senhor aqui é um contador. Além de cientista, é um contador de histórias fantásticas. Não saiam daí. A gente volta já. A gente volta já.